Eu vou me certificar de querer dar o que você realmente merece, porque tenho vindo a desenvolver sentimento para você. Foram promessas assim que encheram o coração de Ruth de esperança, principalmente sabendo que o namoro virtual havia dado certo com uma amiga. Eu fui madrinha de casamento de uma amiga minha que casou pelo site, que ela mora na Suíça, e ela me incentivou a entrar pelo site. Os homens perfeitos pareciam estar do outro lado da tela do computador. Tão românticos, tão confiáveis, tão criminosos, que passaram a pedir dinheiro. As histórias falsas que contavam custaram caro. Cinco mil e seiscentos reais. Por eles, Ruth ainda vendeu o carro e se afundou em dívidas. Uma delas são doze prestações de duzentos e dezenove reais. Não foi só um golpe que você caiu, né? Foram vários. Foram três golpes. Três golpes e eu caí. Foram cinco desenvolvidos, mas eu caí em três. A Delegacia de Repressão a Crimes Eletrônicos registrou mais de cem casos semelhantes a esse em 2013. São bandidos que se aproveitam dos sentimentos da vítima para aplicar golpes. Eles têm a capacidade de sentir o que a vítima necessita, então ele explora esse sentimento frágil, ele ganha a confiança da vítima e para em seguida aplicar os golpes. É melhor não confiar em qualquer um só porque se mostra amigável. Do jeito mais doloroso, Ruth aprendeu a lição. Diz que quem não sofre pelo amor sofre pela dor, né? Obrigada. Obrigada. Obrigado.